Bom pessoal, vamos aqui fazer mais um voozinho aqui na área central aqui de Brasília Dessa vez aqui voando com o Phantom 4 Pro Vamos fazer um voo baixo aqui, quer dizer, nem tão baixo né Vamos na manha aqui porque tá cheio de árvore Ó, tem um pessoal ali na frente, vamos lá ver o que aquele cara tá mexendo naquela lona ali hein Dá uma subida de leve, porque não, né Ficar voando muito baixo aqui é arriscado bater nessas árvores Vamos ver aqui na frente o que esse cara tá arrumando com essa lona Pessoal embada a árvore aqui ó, mexendo na lona É isso aí, vamos passar aqui direto Nosso objetivo aqui é dar uma volta aqui na área central aqui Mostrar aqui a região pro pessoal que não é de Brasília ou pra quem é de Brasília Rever essa beleza que é essa área central aqui de Brasília Um cara ali de bicicleta, camisa azul Aqui a nossa direita aqui tá o estádio Estádio Nacional de Brasília Mais conhecido como Mané Garrincha Ali na frente, olha, passa uma pombinha ali ó Vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui, nós estamos fazendo um voo baixo por enquanto Seguindo aqui até ali na frente Pra gente ver o visual ali, ali tá o centro de convenções Ulisses Guimarães É aqui o centro de convenções Um dos centros de convenções de Brasília Existem outros, mas esse é o principal né Muito bom, ó, o sol lá atrás saindo que bacana, olha isso Ficou bonito hein, porque Entardecer aqui agora São sete horas e Cinquenta minutos O sol tá se pondo aqui, olha lá que bonito, ó, ficou bacana hein Essa aqui é o eixo monumental Subindo Em direção ali ao Palácio do Buriti Aqui é o planetário Aquele círculo ali, aqui embaixo E ali é o centro de convenções Ulisses Guimarães É, vamos passar aqui em cima do centro de convenções Ulisses Guimarães Fazer aqui uma, uma, um take por cima aqui Vamos passar aqui de lado Vamos passar bem em cima dele aqui Mas é, esse aqui é o centro de convenções de Guimarães Capacidade pra muita gente Eu já entrei lá e é muito grande Não sei exatamente quantas pessoas, mas é muito grande Aqui embaixo tá o planetário De Brasília Vamos continuar aqui Aqui tá a Funarte Esse, essas, esse prédio redondo ali É a Funarte Aqui onde tá à direita ali também aquelas árvores ali Ali na frente a gente já vê a A feira da torre Né, tem alguns restaurantes ali Tem lojinhas de artesanato Aí a torre de, a antena, a torre de TV aqui da Do Eixo Monumental Os carros subindo à esquerda aqui Estão indo em direção ao Palácio do Buriti E os da direita ali descendo em direção à Esplanada dos Ministérios Vamos voltar aqui, pra esquerda Voltar aqui pra Pro setor hoteleiro norte Né, aqui Vamos passar aqui por esses hotéis aqui Olha lá atrás a gente já vê o Lago Paranoá Vamos passar aqui por cima desse Do Eixo Monumental, né Aqui a torre, aqui a feira da torre, né Aqui embaixo, essas casas, essas casinhas verdes aí São da feira da torre Aqui, ali a gente vê a delegacia Da área central de Brasília Esse prédio verde à esquerda Responsável aqui pela área central de Brasília Agora aqui vamos passar por cima do setor hoteleiro Aqui norte Setor hoteleiro norte Lá embaixo, lá rodoviária Rodoviária vai lá atrás as torres do Congresso Lago Paranoá Aqui, ó Vamos passar aqui, ó Tá tendo uma festa aqui no óbito desse prédio, hein Acho que a galera tá confraternizando aqui, ó Confraternização aqui em cima Deixa eu chegar mais perto pra ver aqui melhor Ó, tem uma piscina grande aqui em cima do prédio Ó, o pessoal tá arrumando umas mesas aqui Vai ter festa aqui Ó Vou mostrar melhor aqui pra vocês A galera lá, ó Já vira até o drone, ó Vamos tocar pra frente aqui, né Deixa o povo fazer a festa deles Vamos passar aqui Aqui a gente já vê alguns hotéis, ó Gran Mercury Aqui o Brasília Shopping Esse arredondado aqui Com vidro preto O Brasília Shopping Aqui o Shopping ID Esse aqui é onde tá escrito Etna Fazendo a propaganda aqui Depois eu quero comissão da Etna Aqui dentro tem um madeiro E também Paris Paris alguma coisa Um restaurante novo ali Vamos seguir aqui por cima do Shopping ID Aqui ó, mostrando aqui como é que ele é por cima Vamos seguindo aqui, ó Asa Norte, ó Aqui nós estamos vendo a Asa Norte, ó Essa curva aqui de prédios aqui, ó Pra esquerda Compõe já a Asa Norte Vamos passar aqui, ó Vamos fazer uma curva pra esquerda aqui Só passar por cima desse prédio aqui Eu vou fazer uma curva pra esquerda E vou mostrar aqui pra vocês O Colégio Militar de Brasília Um colégio muito tradicional Muito conceituado E ele fica aqui Olha o tamanho da área dele Que bacana, olha Aqui à esquerda aqui, ó Onde estão essas árvores à esquerda Vou fazer uma curva Vai ver melhor aqui Deixa eu só Fazer aqui devagar aqui Aqui em Daia Asa Norte À direita aí, né E aqui à esquerda Vamos passar aqui agora Vamos filmar aqui Uma parte aqui do Do Colégio Militar Deixa eu seguir até mais aqui na frente Pra ficar mais alinhado aqui Com o Colégio Militar Pra vocês poderem ter Uma visão melhor Quando eu virar Então vocês não vão conseguir ver Aqui, ó Aqui deu pra ver ele inteiro, ó Colégio Militar de Brasília Fica aqui Exatamente aqui, ó Vamos passando em cima dele Ali atrás o autódromo Nelson Piquet Né E o Mané Garrincha Vamos passar aqui Por cima dessas torres De transmissão aqui, ó Tem uma fiação aqui embaixo Tá vendo? Nós estamos voando aqui Relativamente baixo Mas com segurança total, né Pra não correr risco nenhum De bater em torre de transmissão Vou fazer aqui uma curva pra direita Pra gente ir lá no Mané Garrincha Dar uma Dar uma olhada na estrutura Lá atrás é uma roda gigante Tá vendo? Lá do Nicolândia Parque Parque de diversões Dentro do parque Aqui, ó Aqui é o Estádio Nacional de Brasília Que eu falei, né? O Mané Garrincha Estádio mais caro De todos que foram construídos Pra Copa do Mundo Acho que foi 1,7 bilhões Estádio muito caro E é bonito por dentro Mas eu confesso que eu acho Esse estádio Ele não vale o preço que foi pago, né? Eu acho ele um pouco Meio grosseirão Meio rústico Entendeu? Olha lá Podem ver aqui Parece que tá com Não acabou a obra, né? Parece uma obra inacabada Essa é a impressão que eu tenho Mas é um estádio moderno É um estádio por dentro Muito bonito Porém por fora Eu acho que ficou a desejar, né? Até mesmo pelo preço Que ele custou Eu acho que poderia ser Uma obra Muito mais bonita Muito mais bem acabada Eu acho que o acabamento dele Não ficou massa, não Mas tá aí, né? Vale A opinião de cada um aí Se acha bacana ou não Então aqui, ó Pessoal Eu não vou alongar muito Vou fazer aqui uma Uma caranguejada Pra esquerda aqui, né? Ou seja, ele dá um voar de lado Mostrar só a parte de cima Um pouquinho aqui Pro pessoal ver, ó Vou dar uma chegada Pro lado aqui depois De leve Vou encerrando aqui o vídeo Aqui, ó Olha só as colunas Tá vendo aqui, ó Que sustentam a mané garrinha Parece de madeira Parece um tronco de árvore Mas é isso aí Esse é o estádio mais caro do Brasil Agradeço a todos aí Pela atenção Pela companhia aí Escreva no canal Compartilhe Deixe seus comentários Dê o seu joinha Um grande abraço a todos Até o nosso próximo vídeo Tchau